Como estão? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto no ânus. Estou aqui no bloco cirúrgico da minha cidade e há poucos operamos um caso referente ao assunto que eu vou falar agora, que na verdade foi o que estimulou eu fazer esse vídeo aqui no ambiente cirúrgico, que é sobre estreitamento, sobre fezes afiladas, fezes em fita ou usando um termo um pouco mais popular e fácil, são aquelas fezes que saem que parecem a espessura de um dedo ou a espessura de uma caneta ou a espessura de um lápis. É muito comum os pacientes chegarem na clínica e dizerem, Dr. Fernando, eu estou defecando as minhas fezes e parece uma caneta. Outros dizem, parece uma minhoca de tão fininha que é. E nesse vídeo rápido eu quero explanar principalmente sobre três causas que podem causar fezes em fita ou fezes afiladas. A primeira delas e a mais preocupante é o câncer do intestino. Ele vai estreitando a luz do intestino e vem o bolo fecal passando pelo intestino delgado, intestino grosso. Quando chega no local do câncer, esse bolo fecal lhe se molda e fica bem fininho para poder passar naquele estreitamento. E as fezes serão eliminadas em forma de fita fininha. Então o câncer intestinal é uma das causas de fezes afiladas. Talvez você fique preocupado e diga, Dr. eu estou com câncer porque minhas fezes estão em fita. Pode ser muitas outras coisas. Mas procure seu especialista, seu coloproctologista. Segunda causa. Pessoas que têm divertículos, chamados divertículos hipertônicos. Esses divertículos ficam no lado esquerdo do intestino. Com o passar dos anos ou com crises de diverticulite, vai fazendo com que a luz do lado esquerdo do intestino, mais no descendente ou no sigmódico, vão se estreitando, vão ficando hipertônicas. E aí acontece a mesma coisa. O bolo fecal vem bem formado, que são as fezes. Quando vai passar nesse estreitamento, nessa hipertonia do intestino, ele se molda, fica bem fininho e é expelido via anal, como se fosse uma forma de fita. E a terceira causa seria a pessoa que tem estreitamento no reto e no ânus. As fezes do bolo fecal passam por todo o colo, o intestino grosso, bem formado, chega no reto superior, bem formado. Só que para poder sair no reto e no ânus, acaba se moldando e saindo fininho, para poder passar. Só que essa estenose, ela pode ser uma estenose congênita. A pessoa nasceu com ela, que foi o que nós operamos agora, há poucas horas atrás. Isso aí eu consigo descobrir, através de alguns exames, se o estreitamento, a pessoa nasceu com isso, ou a pessoa adquiriu ao longo da vida. Até essas estenoses congênitas, as pessoas ficam sofrendo para defecar uma vida toda, na hora de expelir as fezes. E às vezes você consegue resolver e livrar ela de um sofrimento, numa cirurgia talvez de uma hora e meia. E também tem pessoas que têm um estreitamento secundário, que é aquele estreitamento que adquiriu ao longo da vida, principalmente por alguma patologia de reto e de ânus. Eu poderia citar a fissura anal. A fissura anal é um corte, uma laceração no anoderma, que é na mucosa do canal anal, que o organismo reto, para tentar se defender, acaba se espremendo, se apertando. E aquilo ali faz com que as fezes passem e, para cruzar, se afilham. Resumindo, três principais causas. Câncer do intestino. Número dois, divertículos hipertônicos no lado esquerdo do intestino. E número três, um estreitamento reto anal, que pode ser de nascença ou adquirido ao longo da vida. Obviamente que cada uma dessas três patologias tem outras coisas associadas, que eu poderia citar aqui, mas nós perderíamos muito tempo, nós não temos tempo para isso. A minha sugestão são duas. Primeiro, procure um coloproctologista. Vá no especialista do intestino reto e ânus. E a segunda orientação, faça a sua videocolonoscopia. Como eu tenho batido muito na tecla, cuide do seu intestino, do seu reto, como você cuida da próstata, da mama e do útero. Infelizmente, tem pouca divulgação em relação ao intestino, tem pouco especialista nesse assunto, e aí acaba com que as pessoas, quando chegam no especialista, acabam chegando com uma doença já avançada. Logo, trate o seu intestino, fale para os seus familiares procurarem um especialista. Eu agradeço mais uma vez a atenção e essa assiduidade no planeta intestino. E até o próximo vídeo.